É isso aí pessoal, domingo 30 de novembro de 2014, Santos Valongo, garagem dos bondes. Olha só que legal, hein? A coleção dos bondes, bem aqui, do lado da estação, da antiga estação da São Paulo Railway. E aí, ficam os bondinhos elétricos que circulam no sistema turístico. Então aqui temos o italiano que está em reforma, este bonde aqui que foi o primeiro a circular, um dos primeiros a circular aqui no sistema histórico de Santos, que é um escocês. E lá atrás os outros bondes, inclusive o bonde Reboque. É isso aí, aqui está previsto para ser, ali aquele armazém 12A que vemos lá no fundo, um futuro museu com exposição dos bondes, com acesso à população. E as pessoas, eu passei aqui, tá tirando foto aqui na frente, aí eles me convidaram para entrar para fazer um vídeo, eu até agradeço, e já vou sair para fazer, porque daqui a pouquinho eles vão começar a jornada, porque é a partir das 11 horas da manhã. Então essa estaçãozinha aqui que foi construída, para o sistema turístico, que inaugurou no ano 2000 aqui em Santos. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos sair agora aqui, e vamos ver aqui os aspectos do Flamengo, que é uma área muito importante e histórica de Santos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Valeu, obrigado! Vamos dar uma olhada. Obrigado! Olha só o som das locomotivas, que a gente está bem pertinho do Porto de Santos, uma das partes mais históricas do Porto, daqui de Santos. Então, olha só, a antiga Prefeitura de Santos e Câmara Municipal, que foram esses prédios construídos no século XIX, depois virou particular, e foi de repente, passou por muitas mudanças, e hoje transformou-se no Museu Pelé, com a bonita reforma. E olha, compõe o cenário com a estação São Paulo Railway, a antiga São Paulo Railway, e depois virou a Estrada de Ferro Santos, a Jundiaí, mais a São Paulo Railway, que foi inaugurada também no século XIX, pelos ingleses, construída pelos ingleses. Então, tem até linhas inglesas, né? Inclusive, ali o telhado inclinado, que na época para, vamos dizer assim, lá, se fosse na Inglaterra, para não reter a neve. Lógico que aqui não cai neve, mas a construção, o projeto foi feito lá, e foi adaptado de lá. Bom, o que a gente vê aqui? As automotivas indo e vindo, com todo aquele som, que é característico, do Porto de Santos, que é chamado uma parte do Porto de Santos bem antiga, porque o Porto de Santos hoje, ele se estende por vários quilômetros, ou margeando, a ilha de São Vicente. Então, a gente tem aí, olha só, que legal, quem gosta de ferrovias, aqui é um prato cheio. E, olhando aqui adiante, a gente vê um conjunto bastante histórico, que é bem legal. Ao lado, da estação ferroviária, que olha, vou falar para vocês uma coisa, infelizmente, os trilhos não chegam mais até aqui a estação. Quer dizer, não existe, mas, se um trem quiser parar aqui na estação hoje, ele não para mais. As pessoas têm que descer um pouquinho antes, porque, fica lógico que a fachada, o prédio em si, ficou conservado, que isso é super importante. Mas, os trilhos não chegam mais, os trens não conseguem mais, atualmente, se embarcar ninguém aqui na estação, porque eles não chegam aqui. Ao lado, existe o santuário de Santo Antônio do Valon, que é uma das igrejas mais antigas de Santos. E existe até uma polêmica, vamos dizer assim, quando foi construída a estação, eles queriam usar também parte do terreno onde é a igreja para construir a estação ferroviária. Então, aqui é um santuário bem antigo do século XVII, vamos ver, aqui tem uma data. aqui é um pedacinho do centro de Santos, que é importante, aqui, depois eu vou mostrar melhor o Museu Pelé, e aqui, a igreja tradicional de Santo Antônio do Valongo, que é bem antiga, uma das mais antigas. O santuário do Carmo, existe uma placa lá, que data de 1589, então, vamos dizer assim, que o Carmo, que fica na Praça Barão do Rio Branco, pode ser que seja mais antigo do que essa igreja, porque aqui, a gente tem ali, olha lá, 1.641. A igreja de Santo Antônio do Valongo, uma das igrejas mais bonitas aqui em Santos, em termos históricos, aqui tem o doado. Olha lá, 20 de outubro de 1.641. A igreja bem tradicional aqui de Santos, e bem histórica. Então, aqui você vê também a lateral, olha ali atrás, tem também uma parte moderna. E aqui, a Rua do Comércio. O nome dessa rua, no passado, era a Rua de Santo Antônio. mudaram para o comércio. E a gente vê a caracterização dos postes, da iluminação, fazendo uma alusão ao sistema de bondes que circula aqui no centro da cidade. Ok? É isso aí, vamos dar uma olhadinha só aqui na entrada, olha só, o prédio do Museu Pelé. Atual Museu Pelé, que foi no passado, há muitos anos, a Prefeitura e a Câmara Municipal de Santos. Depois, ela acabou sendo passada pelas particulares, o prédio ficou muito degradado, houve um grande incêndio. E esse incêndio, os prédios ficaram durante muitos anos em ruínas. Então, se você ver fotos antigas, não é difícil. Eu já tirei muitas fotos aqui mesmo, mostrando o prédio em ruínas. Então, aqui temos o Museu Pelé, que foi no passado há muito tempo. Ok? É isso aí, um pouquinho de Santos, um pouquinho da cidade, do centro de Santos, saindo um pouquinho do eixo praias, né? Vale a pena, porque o bonde passa por aqui, tem uma paradinha, as pessoas podem parar para descer, para ver. É isso aí, um pouquinho de Santos, mais uma vez, valeu, um grande abraço e até a próxima.